. Salve porra, aí ó, tamo no Morro Doce, fala esse que é, é, primeira arte recorde, Fui aí, Saman, as vezes pagando, as vezes o cara do dinheiro, é, salve sujeira, molequinha sujeira, como é que tá, mo, tranquilão, é, 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 é Rapaziada toda Salve salve, dropando agora no Casa 1 pra fazer um zack muito louco Tamo fechado, LSF Rapaziada, ó, vocês vão pegar passagem ali Firmeza, Deus abençoe A névoa que come os olhos do vento que sopra o mal A breve jazina dos loucos e sobres que dançam o luau E eles querem que eu mude minha forma de agir Minha preciosa forma de mudar Esperanças que falham E embaralham no crescido criticar Se espelham no piceu do homem certo Que pensa ser certo fazendo o outro de trouxa Hoje eu conheci um mano esperto E vi que ele questiona o mano que te faz de trouxa Uma palavra já basta quando o bom ouvinte capita o sinal Sete palavras não são necessárias se o certo é imaculado e real Tudo distinguido a seus medos relato os fatos que não quer calar Constituindo segredos que saca amuflados ao amplo pensar O niga alienado é levado a palavras que respondem a desejos do truta que aliena Essa noite foi apagada a vela da mentira que é passada de antena pra antena O foda é aceitar que o aceito é mais fácil Que é considerado fácil pra uma família pobre Na roda da esperança crianças são iludidas A valores que definem a nossa classe nobre Sentido atingido do abrigo do canto do encanto do caos Abrigo divino é o eclipse do santo do mantra e real Double-tudo Um, bimbo imbibus E aí E aí E aí E aí E aí Tá com a mascada agora né mano Ô mano Tá bom aí Bote o churrasco aí mano Vamos espetar mano A gente tem que ensinar a ver A gente não vem aqui e deixa o bagulho aqui vai não Aquilo ali ó Se chama lixo ó Você pega isso aqui Coloca aqui ó Olha que bagulho moderno Zeus É isso Você é gigante mas o Zeus te deixou pequeno hein Essa é louco Mas você vai fazer o que? Você vai fazer o que? Você vai dar o show melhor Porra leão Dizem que eu sou o irmão Mas do fudor é dela Nunca ouviram nega mula Porra do badalo Deve tá dropado de Porra leão Porra leão Dizem que eu sou o irmão mais novo do Fredela Nunca ouviram nega mula Forra do badalo Deve tá dropado de boa noite se dela Porra leão Dizem que eu sou o irmão mais novo do Fredela Nunca ouviram nega mula fora do badalo Música Suja da frequência, tá ligado? Satisfação tá aqui com esse mano aqui que é o Pig, te filma aí, velho. Nois. O cara é todo. Deixa eu te filmar, Isa. Não, mano. Deixa eu te filmar, mano. O Pig. Satisfação tá com o Skip também. Satisfação tá com todo mundo aí, mano. Vamos filmar mais o Pig aqui um pouquinho. Pai, cara. Poxa, Poxa, né? Segue aí em cima aí nas redes sociais. Me filma, eu gosto de chamar a atenção, mano. Sabe disso. Eu gosto de chamar a atenção. Mano, então, mano. É a realização, mano. De um sonho pra nós, não imaginava ter chegado aí. Segue aí minhas redes sociais aqui em cima, tá ligado? Os dozeus aí vai estar aqui embaixo. O nosso, irmão. É isso aí, mano. É bom que eu vamo de trampo, mano. Skip, mó fusão. Gravina no casa 1. Uma risada na minha cara, mano. Gravina no casa 1, pai. Tem. Fora. Qual é, Skip? Qual é, Skip?